Eu ser como criança Te amar pelo que é Vou dar a inocência Não me grito Acreditar em ti Mas às vezes só é nada E a vontade de crescer Quando me depoente Me deixo antes simplesmente Eu posso viver Hoje no teu amor Senhor Eu posso viver Hoje no teu atado Senhor Eu posso viver Hoje no teu atado Senhor Abraça-me Jesus Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Eu quero ser como criança Adore ao Deus Adore ao Deus vivo Te amar pelo que é Vou dar a inocência Vou dar a inocência E acreditar em ti E acreditar em ti Mas às vezes só levado Pela vontade de crescer E acreditar em ti Eu posso viver Eu posso viver Eu posso viver Longe do teu amor Hoje no teu atado Senhor Eu posso viver Longe do teu atado Senhor Senhor Abraça-me 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 Com os seus braços esse amor E você pode clamar nessa noite Como o Senhor de todo o teu coração Diga pra ele Abraça-me, abraça-me Nessa noite, Senhor, eu quero sentir o teu calor Nessa noite, eu quero te sentir aqui percinho de mim Nessa noite, Senhor, toca em minha vida Não importa, Pai Não importa o quanto longe eu andei de Ti Não importa, Pai Há quanto tempo eu me acastei de Ti, Senhor Senhor, eu quero sentir o teu toque nessa noite Nessa noite, Pai Eu quero sentir o teu coração Eu quero deitar no teu colo, Pai Senhor Jesus, nessa noite a tua igreja te clama, Senhor Senhor, nós queremos te ouvir Nós queremos a poção redobrada, Senhor Poção da tua unção nessa noite, Senhor Senhor, toca na tua igreja, Senhor Troca na tua igreja Espírito Santo Quebrando os nossos corações Quebrando as nossas vidas, Senhor Aleluia, Senhor, eu quero sentir o teu coração Pegamos o nosso louvor, Pai Nessa noite, Pai Aleluia, Jesus Te louvamos e agradecemos, Senhor Aleluia, Jesus Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, eu quero tanto mais em ti Quero te sentir Quero tanto mais 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 Vamos cantar mais uma vez Estilo bom Quero ser como uma criança Diga pra Deus nessa noite Quero ser como uma criança Te amar Te amar pelo que é Toda a inocência Ou dar a inocência Acreditar em ti, Senhor E acreditar em ti Declare mais as vezes Mais as vezes Estou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente Declare E deixo de simplesmente Eu Posso viver Hoje o teu amor Eu posso não Senhor Não posso e não é Eu posso viver Hoje o teu amor Eu posso não Senhor Eu posso não Eu posso viver Hoje o teu amor Eu posso ter Eu posso não Senhor Essa foi de abraça-me 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 Com seus braços de amor Todos os carentes, Deus, nessa noite peçam pra Ele abraça Abraça-me Todos os carentes, Deus, peçam pra Ele nessa noite Abraça-me, Senhor Abraça-me Abraça-me Abraça-me, Senhor Com seus braços de amor